Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou o estado de Santa Catarina neste fim de semana para acompanhar de perto os estragos provocados pela passagem de um ciclone extratropical e garantiu apoio do governo federal à região. Na cidade de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, por onde passou, o ciclone subtropical, também conhecido como ciclone bomba, deixou um rastro de destruição. A gente tem que focar agora na reconstrução, na ajuda humanitária, ajudar as pessoas a fazer esses recursos da defesa civil chegar, que é o emergencial. Casas destelhadas, árvores arrancadas pela raiz, escolas e órgãos públicos destruídos. A unidade básica de saúde perdeu parte das telhas e, na delegacia, apenas uma lona protege o local. Mas a imagem mais chocante é a do ginásio esportivo. A construção foi abaixo com a força dos ventos, que ultrapassaram 100 km por hora. Além dos órgãos públicos, muitas casas foram afetadas com a passagem do ciclone. Essa aqui, por exemplo, acabou com parte dela destelhada. Lá dentro, os móveis acabaram molhados. O colchão está ali do lado de fora, secando. Em todo o estado, muitos moradores ficaram ilhados, sem sinal de telefone ou internet. 1 milhão e 500 mil casas ficaram sem luz. Para conhecer a situação, o presidente Jair Bolsonaro foi ao estado. Acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional e de parlamentares do estado, ele sobrevoou as áreas mais afetadas e se reuniu com lideranças. Estamos à disposição para que for possível minorar o sofrimento daqueles que foram atingidos. Obviamente, não solidarizarmos os familiares daqueles que perderam suas vidas. Precisa agora fazer um rápido levantamento de danos para que a gente possa liberar os recursos a partir desse montante. Levanta quais são os danos de infraestrutura pública, quanto vai custar a reconstrução dessas infraestruturas, passa para nós e a gente libera o recurso. Uma ajuda importante para quem presenciou de perto a força da natureza. Isadora estava trabalhando no posto de saúde quando o ciclone passou. Eu só ouvi os destroços depois. Eu só escutava o barulho dos vidros quebrando, das pessoas correndo, do pessoal tentando se abrigar, mas foi assustador. A Anvisa autorizou mais um teste para uma vacina contra a Covid-19. O pedido foi feito pelo Instituto Butantan e a pesquisa será realizada em diferentes locais do Brasil. A nova vacina está sendo desenvolvida por uma empresa sediada na China. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Tchau! Tchau!